O incêndio ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 5 horas, em uma fábrica de ração localizada na BR-493, sentido Itapejara do Oeste. Segundo relatos de trabalhadores da fábrica, o fogo teria começado em uma máquina. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Nenhum funcionário ficou ferido.